E aí meu povo, tudo na paz? Mais um vídeo aqui, uma árvore de natal usando galho seco, outra ideia bacana E aí pessoal, eu vou estar colando aqui nessa tampa que eu tenho aqui E aí colei o primeiro, o segundo aqui pessoal, você vai colar não reto, tá vendo? Meio inclinado, tá vendo aí? Preste atenção, preste atenção, tá vendo? Vamos pegar o outro aqui Você vai estar passando a cola quente e ó, tá vendo? Um pouco inclinado, tá vendo? Que o segredo é fazer uma volta assim ó, vamos pra frente que atrás tem gente Aí ó, tá vendo? Preste atenção que é fácil essa árvore de natal, é só prestar atenção e colando e você vai girando assim ó, tá vendo? O outro vídeo foi a parceria do meu grande amigo Anselmo, né? Vocês viram aí, foram lá se inscrevendo no canal do rapaz? Se não foram, vai lá, se inscrevam no canal dele, vou deixar o link aqui embaixo também O canal dele é Anselmo Artes e Reciclagem, vamos lá ok? Vamos dar aquela força, quando a gente começa no YouTube, é um ajudando o outro ok? Pronto pessoal, deu pra pegar aí né? Ó, vou colando e girando, colando e girando ó Preste atenção, preste atenção Tá vendo aí? Aí vou tá pegando pedaços menores, vai até chegar em cima Você bota os pedaços pequenos que é pra ficar bonito ok? Então vamos lá Olha só Cadê meu like pessoal? Cadê? Bora aí, solta esse dedo minha gente Dá um like, não custa nada rapidinho O povo assiste o vídeo, diz que gosta e na hora não quer dar o like Não entende esse povo viu? Então, preste atenção aí ó, como tá girando ó O efeito dessa árvore fica show de bola E também o custo né pessoal? Galho seco, qualquer esquina, qualquer fazenda, qualquer sítio, qualquer quintal tem Esses galho eu peguei na minha fazenda Aí ó Aí eu cortei os pequenininhos né? Pro acabamento aqui em cima ficar Show de bola Menino, tá o calor aqui em Cruz das Almas, na Bahia Coloca no comentário onde você mora aí gente Pra eu saber Tá vendo aí como ficou? Ficou ó Show de bola E agora vamos fazer decoração Eu não tenho muita coisa aqui não Mas eu vou dar um jeito aqui Eu tenho uns sinos aqui Velho que, mais velho que a minha avó Aí eu vou colar aqui assim mesmo ó Mas se você tiver uns efeitos aí Pancada, é só colocar e fica show de bola Fica mais lindo que a minha Ele vai colando ó Que linda essa árvore viu? Pena que não tem muito efeito pra colocar nela Mas tudo bem Aí quando você fizer a sua aí Você jogue duro Também você botar um pisca-pisca aí Tem um pisca-pisca aí Pequeno aí fica top se colocar na árvore aí Mas não tem um Aí eu vou colocar esse Essas bolinhas aqui Aqui eu não sei o nome desse colar aí Né? Colar de Natal Não sei Feito pra Natal Só ir colar aí Gente E eu tenho essa florzinha aqui Vou colar também Tá ficando bonitinha Bonitinha É irmão do feio né gente Mas tá ficando bonitinha Então vamos lá Esse efeito aqui que usei também Na outra árvore Lembra? Então vou colocar aqui também Olha aí Tá vendo como ficou? Para ficar melhor ainda Tinha que ter mais enfeito Entendeu? Mas não quis comprar né Tô usando o que eu tenho aqui Vão lá no canal do meu amigo aí Anselmo Viu pessoal? E esse anjo aqui Eu tô no canal aqui Passa a passo né? Vocês lembram né? Olha só como ficou Show de bola Até o próximo vídeo ok? Beijo no coração de vocês Tchau